Acorda, Steven! Connie, eu tô bem aqui. Anda, Steven. Precisamos de você. Tá, isso é novo. Que lugar é esse? Acabei de recuperar os meus amigos e agora vou perder de novo? A gente vai conseguir! Junto! No que eu estou pensando, nós não perdemos ainda! É você, Rosa! Ela não vai machucá-lo. Olha pra ela. Ela acha mesmo que ele é uma delas. Estrelas, como foi que você sobreviveu? Atacamos o planeta e obliteramos todas as gems na superfície. Elas não foram bem obliteradas. Nefrita. Faceta 413. Cavishon 12. Não há muito o que fazer. Se fôssemos nós quatro... Ai, não. Nós não podemos deixá-la ver isso. Quem? De quem nós precisamos? Como assim de quem? Da branco. Diamante branco? Nós vamos para o planeta natal, então. Beijo mútuo. Você está pronta? Eu não vou entrar numa comitiva de diamantes. Você está prestes a entrar na toca do leão. Por sorte, você é um leão também. Você vai rugir com elas na língua delas. Você tem que fazer isso por nós. Está bem. Aliás, vai precisar de mim na base de caça. Alguém tem que cuidar dessas duas enquanto vocês saem. Estaremos esperando quando voltarem. Está bem. Vamos para o planeta natal! Preciso aceitar que neste mau lugar De duvida não vou mostrar sinal Mas seja como for Eu sinto essa dor Que eu não posso achar normal Prefiro estar Livre 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 Prefiro estar Livre 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 Socorro. Precisamos de reforços. Livre 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 Daqui Ametista! Pérola! Garnet! Por favor, eu acho que estamos em perigo. Eu sempre quis descer a mão em alguém da realeza Beijo, Otto Você veio É claro que nós viemos Nós? Lápis Lazuli e Peridote Nós temos que ir Pessoal, temos que fazer alguma coisa Para tirar aquelas mãos delas Sim, mas primeiro eu fiz uma coesia para você A minha própria espada, ela é perfeita Vamos mostrar para a Diamante Branco que a gente bate bis muito Ali podemos entrar pelo olho Vamos Escutem aqui, cabeças de vento As Crystal Gems chegaram para... Vocês estão bem? Se machucaram? E se alguém estranhar Por mim está tudo bem Se posso, se der, eu vou te levar É, cara, está demais Não esqueçamos ninguém Minha avó vai para o seu coração Sabada... EspereLA N様 de FPS Não esqueçamos價 Porta Com Se com seus olhos gigantes olhar Pode ver que somos quatro Mas tem mais que quatro Cada amigo novo nos conquista Nós sairemos pra comer uma pizza Acreditamos na paz e no amor Viemos nos divertir Se não quer, não brigue Porque já ganhamos aqui Vida e morte e amor Vida e morte e amor Vida e morte e amor Nascimento e paz e guerra O que for Que teria mais valor que Que teria mais valor que Que teria mais valor do que paz na terra E muito amor